Vai! Estou acompanhada hoje de São Lucas, São Mateus, São Marcos e São João. E eu te convido a se juntar a nós para rezarmos juntos o Terço dos Renascidos em Pentecostes. Eu me chamo Mariana e eu sou vocacionada do Terceiro Elo aqui da comunidade. Então, enquanto vocês estão chegando, todos os dias eu peço, porque é muito importante para nós. Às vezes tem uma pessoa aí na sua casa, uma pessoa na sua lista de contatos, que está precisando rezar esse Terço. Eu tenho colhido frutos muito proveitosos, desde quando eu iniciei a devoção dos Terços dos Renascidos em Pentecostes. Desde quando eu iniciei com a intercessão dos nossos baluartes, aclamar o Espírito Santo. Então, eu te convido a convidar alguma pessoa a se juntar a nós nessa devoção tão bonita e que tem feito maravilhas na minha vida. Então, vai enviando um link para mais pessoas, coloca aí no seu WhatsApp. Fala aí no seu Instagram, olha, está começando o Terço dos Renascidos em Pentecostes. Vem rezar com a gente. Nós estamos aqui muito bem acompanhados, você não acha não? Nesse lugar belíssimo, com os quatro evangelistas atrás de mim. Então, enquanto isso, eu vim aqui pedir a presença do Espírito Santo na nossa vida. Pedir a presença do Espírito Santo na sua vida, para que Ele possa nos encher com os seus dons, nos encher com os seus frutos. Para que Ele possa fazer a diferença na sua vida, nessa sexta-feira que está se iniciando. Para que Ele possa ser o seu advogado na hora que as palavras te faltam. Para que Ele possa ir à sua frente, diante de todas as ciladas do inimigo, diante de todas as provações que a vida nos impõe. Que o Espírito Santo possa ser o fio condutor da sua fé. Que Ele possa ser aquele que vai te conduzir a Deus. Que o Espírito Santo, que foi prometido por Jesus, que é a terceira pessoa da trindade, dessa trindade santa e perfeita. Que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Que Ele possa estar presente na sua vida hoje, diante dessa situação que você está passando. Então, venha aqui e clamar ao Senhor. Que envie sobre a sua vida o Espírito Santo. Que envie sobre a vida dos seus filhos o Espírito Santo. Que envie o Espírito Santo, que Ele possa encher o teu peito, a tua boca, os teus ouvidos e os seus olhos. Para que você possa virar toda a sua vida e virar o seu olhar para o Senhor Jesus. Para que haja essa conversão que a quaresma nos convida a fazer. O Senhor já está caminhando no deserto. E Ele te convida a caminhar com Ele. Vem, caminhe com o Senhor Jesus. Caminhe, escute a voz dEle. Que Ele vai falar no seu coração. Se converta. Se converta pela sua casa. Se converta pela situação que você está passando. Venha ao encontro de Jesus nessa manhã. Clame a presença do Senhor Jesus verdadeiramente e intimamente na sua vida. Sozinho a gente não vai chegar a lugar nenhum. Contando com as pessoas do mundo, a única coisa que a gente vai ter é desabor e desilusão. Quantos agora que viveram o carnaval não estão aí com a alma vazia, com a alma oca. Porque só se abasteceram daquilo que o mundo tem para oferecer. Que só se abasteceram de drogas, de podridão, de prostituição. De tudo aquilo que é péssimo. Dê lugar ao Espírito Santo. O Espírito Santo, Ele é educado. Ele não vai entrar se você não o convidar. Convide o Espírito Santo para entrar na sua vida. Convide o Espírito Santo para entrar no seu lar. Nessa manhã de sexta-feira, clame ao Senhor Jesus sobre essa situação que você está passando. Sobre essa batalha que você está passando. Que eu imagino que não seja fácil. Que eu imagino que esteja cansativa. Clame, clame a presença do Senhor. Essa conversão, ela é importante para acontecer. Ela precisa acontecer. Essa conversão e essa confiança. Hoje nós vamos ler Jó. Jó era um homem temente a Deus. E foi provado. O demônio provou Jó. E Jó não cedeu. Jó não praguejou contra Deus. Como nós costumamos fazer. Às vezes você não briga com Deus. Às vezes você fala, Senhor, mas por quê? Senhor, mas não era assim que eu queria. Senhor, tá difícil. Senhor, tá demais. Por que você fez isso comigo? Jó não questionava Deus. E veja o que está escrito em Jó. 22, versículos de 23 a 30. Se voltares humildemente para o Todo-Poderoso, se afastares a iniquidade de tua tenda, se atirares as barras de ouro ao pó e ao ouro de ofi aos pedregulhos da torrente, o Todo-Poderoso será teu ouro e um monte de prata para ti. Então, farás do Todo-Poderoso as tuas delícias e levantarás teu rosto a Deus. Tu lhe suplicarás e ele te ouvirá e cumprirás os teus votos. Formarás os teus projetos que terão feliz êxito e a luz brilhará em tuas veredas. Pois Deus abaixa o altivo e o orgulhoso, mas socorre aquele que abaixa os olhos. Ele salva o inocente, o qual é libertado pela pureza de suas mãos. Aqui, a gente tira algumas lições. Nós não somos pessoas humildes. Nós achamos que nos bastamos, que toda situação que nos é imposta, de dificuldade, que a gente dá conta de resolver. Ou então fala assim, não, não preciso de Deus não, tá tudo ótimo na minha vida. Tá tudo maravilhoso, tá tudo dando certo. Ou então, quando tá na hora da dor, fala assim, nem lembra de Deus, só pragueja contra Deus. Só falar, como que um Deus amoroso pode fazer isso comigo? Deus não me ama, Deus esqueceu de mim. Isso é falta de humildade. Isso é falta de humildade, de baixar os olhos e a cabeça e entregar sua vida verdadeiramente a Deus. Veja Jó. Jó foi tentado e provado de diversas maneiras. O demônio lhe tirou tudo, só não lhe tirou a vida. E ainda assim, na sua humildade, ele clamou a Deus, ele glorificou a Deus. E no fim de tudo, Deus o justificou. E brotou abundância em sua vida. Nos falta essa humildade. Esse tempo de quaresma, esse tempo de conversão, também é um chamado praticar a humildade. Também é um chamado pra que nós possamos entender que sozinho nós não vamos conseguir. Essa situação que você está passando com o seu marido, que você decide se vingar, ser infiel também. Ou então essa perseguição que você trava no seu trabalho contra um outro colega. Você acha que é assim que você vai resolver essa situação? Entregue nas mãos de Deus. Talvez você está aí prostrado em uma cama ou em um presídio. Você está prostrado em uma cama em um tratamento muito difícil, que você já perdeu as esperanças. Ou que você não quer mais entregar a Deus. Ou então você está em um presídio sozinho. Tenha humildade de entregar para o Senhor. Fala assim, Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, nas horas boas, eu preciso de Ti. Eu preciso Te glorificar. Senhor, nas horas ruins, eu também preciso Te glorificar. Eu preciso, Senhor, que você esteja na minha vida. Clame o Senhor. Tenha humildade de entregar a sua vida nas mãos dEle. As provações, elas vêm. Elas vêm. Mas Deus não nos abandona. Mas só que Ele fala aqui. Que Ele abaixa o altivo e o orgulhoso. Mas só corre aquele que abaixa os olhos. Quantas pessoas você não deve conhecer que são orgulhosas. Quantas pessoas você deve conhecer que não clama a Deus, que não coloca a Deus. E aí quando vem as batalhas ainda pragueja. Tira esse praguejar do seu peito nessa manhã. Tira esse duvidar do seu peito nessa manhã. Só coloque a sua vida nas mãos do Senhor. Tenha humildade de pedir, Senhor, vem em meu auxílio. Senhor, vem nessa situação que eu não estou dando conta de resolver sozinha. Senhor, olhe por mim. Não tire a provação da minha vida. Mas me faça passar por ela. Me faça enfrentá-la. E sair com uma lição. Sair tirando proveito. Que até mesmo das provações. Até mesmo das coisas difíceis. Nós tiramos proveito. Então que nessa manhã de sexta-feira. Que você se abandone verdadeiramente e humildemente nos braços do Senhor. Pra que o Senhor possa agir. Não seja orgulhoso. Não seja. Abaixe que eu possa abaixar a minha cabeça. Que você possa abaixar a sua cabeça. Pra que o Deus Altíssimo possa nos ver. Jó era humilde. E Jó sofreu. Sofreu. Pacientemente. E Deus não esqueceu dele. Deus voltou o seu olhar para ele. E abundou na sua vida. Amém? Então você que está chegando aí agora. Vem rezar o terço. Dos renascidos em Pentecostes. Eu sou um fruto desse terço. Essa devoção. Ela está transformando a minha vida. A cada dia. E eu te convido mais uma vez. A vir fazer parte dessa devoção. A se juntar a nós nessa devoção. Então nós estamos agora. Reunidos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único filho, nosso Senhor. Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria. Padeceu sobre Pôncio Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos. Pai, do Espírito Santo. Pai, do Espírito Santo. Pai, do Espírito Santo. Amém. 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 Nessa primeira estação, nós vamos pedir a São Miguel Arcanjo, que Ele nos defenda de todas as ciladas e investidas de Satanás e dos anjos das trevas. Nós vamos pedir a São Miguel Arcanjo, essa humildade também no nosso lar. Para que São Miguel Arcanjo nos ajude a combater esse espírito de orgulho. Que São Miguel Arcanjo nos ajude a combater esse espírito de divisão dentro das nossas casas. Que estão separando pais de filhos, filhos de pai. Essa semana eu vi um relato da morte de uma bebê de 27 dias, que gente, é só pela misericórdia do Senhor mesmo. Eu não tenho nem coragem de compartilhar com vocês o que eu li, o pai está preso, enfim. É só pela misericórdia do Senhor. Então, todos os dias a gente precisa aclamar que São Miguel Arcanjo esteja à frente da nossa casa, para livrar os nossos filhos do mal. O mal está cercando os nossos filhos por todos os lados. Como que Satanás vai tentar destruir a igreja de Cristo? Destruindo as famílias, porque dentro das famílias nascem as vocações. E eles vão tentar por onde? Através das crianças. Nossas crianças estão expostas a todo tipo de maldade. Então a gente precisa aclamar a presença de São Miguel Arcanjo. Para que ele retire todo o espírito do mal de dentro da nossa casa. E hoje, fortemente, inspirado nessa leitura, tirar o espírito de orgulho que atrapalha as relações entre pais e filhos, entre esposos e esposas. Recebereis o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas. Vinde Espírito Santo. 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 Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nessa segunda estação, nós vamos pedir a São Rafael que nos cure de toda doença e prenda Satanás longe de nós. Na terça-feira eu rezei bem específico para as pessoas que estão passando por algum tipo de debilidade mental ou espiritual. Mas hoje eu venho aqui pedir por todos aqueles que estão enfrentando batalhas corporais, doenças corporais. Eu estou então clamando que São Rafael te acompanhe nesse tratamento de câncer. Que São Rafael te ajude nesse processo que você está passando para engravidar. Que São Rafael te conceda, através de sua intercessão, a graça de ter um filho. Você que sofreu um acidente ou então você que já nasceu sem os movimentos da perna e acha tão difícil viver, acha tão difícil depender dos outros. Eu peço que São Rafael caminhe com você e te ajude nessa busca constante pela humildade. Eu peço para que de qualquer forma você tenha um alívio nessas dores no corpo que você sente, em razão desse reumatismo que você tem. Eu peço que São Rafael interceda por você nessa fila de transplante que você está passando, que você está, e que ela é penosa, e que ela é demorada. Eu peço que São Rafael te acompanhe nessas batalhas que você está enfrentando. Essa cirurgia que nunca chega. São esses exames que são demorados para fazer, que não tem vaga, ou que são dolorosos. Que São Rafael te acompanhe nessa busca, nessa batalha desse tratamento. Pela sua saúde física. Recebereis o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas. Vinde Espírito Santo. Vinde Espírito Santo. Vinde Espírito Santo 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 Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Nessa terceira estação Nós pedimos a São Gabriel Que nos ajude a anunciar Jesus Cristo com alegria Eu peço Nessa terceira estação, que você tenha a alegria Dos anjos Que a sua casa seja uma casa alegre Que você possa ser uma pessoa Alegre, e a alegria que vem Do Espírito Santo A alegria que vem através do caminho do Senhor Porque ela é uma alegria Fundamentada, enraizada Na palavra de Deus E essa alegria não passa Essa alegria não tem erro Essa alegria vai brotar em você, mesmo diante das dificuldades Mesmo diante das humilhações Mesmo diante dos desabores da vida Então eu peço e eu clamo que essa alegria Vem inundar o seu ser Nessa sexta-feira Recebereis o Espírito Santo E sereis as minhas testemunhas Vinde Espírito Santo Clame com força, meu irmão Vinde Espírito Santo Vinde Espírito Santo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Você que está chegando aí agora Que caiu aqui de paraquedas Através de um link que alguém te mandou Meu nome é Mariana E nós somos a Comunidade Renascidos em Pentecostes E estamos aqui na terra de Nossa Senhora da Primavera Rezando o Terço dos Renascidos Então eu te convido a continuar rezando com a gente Vai colocando seu nome no chat Colocando as suas intenções Para que a gente possa juntos Clamar pelo seu pedido Nós estamos agora na quarta estação E nessa quarta estação Nós pedimos a São Pedro Que abra para nós todas as portas Grandes ou pequenas Largas ou estreitas Então que nessa quarta estação Você peça a intercessão de São Pedro Por esse emprego que está insustentável Você não aguenta mais Todos os dias você levanta e fala Senhor, eu tenho que ir para este emprego Onde eu sou humilhado Onde eu sou maltratado Que São Pedro abra a porta Que o Senhor quer abrir na sua vida Seja a porta de um novo emprego Seja a porta de passar por essa aprovação Que você está passando Dentro dessa empresa que você trabalha Que São Pedro possa abrir a porta Dessa empresa Que está à beira da falência Que São Pedro possa te ajudar Nessa abundância do Senhor Que São Pedro possa te ajudar na providência E que nada falte na sua mesa nessa manhã Recebereis o Espírito Santo Agora e sempre Amém Nessa quinta estação Nós pedimos a São Paulo Que nos ensine a evangelizar com os dons do Espírito Santo Nós vamos pedir a São Paulo Que nessa manhã de sexta Que ele venha nos transformar E nos ajudar a viver a infusão do Espírito Santo Que ele venha nos ajudar Que ele venha interceder por nós Para que nós possamos ser Ramos Frutíferos Frutíferos dos dons Frutíferos dos frutos que o Espírito Santo dá Para aqueles que se convertem Para aqueles que verdadeiramente procuram A infusão do Espírito Santo na sua vida Eu estou procurando uma passagem aqui Acabei de encontrar Ela está em Gálatas 5 1 E ela diz assim É para que sejamos homens livres Que Cristo nos libertou Ficai portanto firmes E não vou submetais outra vez ao jugo da escravidão Paulo era um homem preso Um bom homem acorrentado Antes do seu encontro com Jesus Ele perseguia os cristãos E Jesus o tornou livre Então que nessa sexta estação Essa passagem veio forte agora no meu coração Que o Senhor te conceda A liberdade que ele deu a Paulo Quando houve a conversão Que você seja livre Jesus veio para nos fazer livre O que nos escraviza? São as coisas que são impostas pelo mundo Paulo era escravo Escravo que eu digo Das coisas do mundo De perseguir os cristãos Paulo não conhecia a verdadeira liberdade Que veio através do seu encontro pessoal com Cristo Então nessa sexta estação Que nós possamos clamar Além dos dons do Espírito Santo Essa liberdade que vem Do encontro pessoal com Jesus Recebereis o Espírito Santo E sereis as minhas testemunhas Vim de Espírito Santo 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 Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém nessa sexta estação nós pedimos a São Francisco de Assis que interceda pela paz da comunidade de renascidos em Pentecostes nós vamos pedir pela paz na nossa comunidade pela paz nas nossas casas, você que está passando por um turbilhão de problema que não encontra paz nem quando entra em casa, porque geralmente quando a gente chega de um dia tribulado a paz se encontra no nosso lar mas o inimigo entrou e ele está tumultuando dentro da sua casa, ele está deixando a sua casa barulhenta a sua casa cheia de intriga então que através da intercessão de São Francisco de Assis que nós possamos encontrar essa paz novamente na nossa casa recebereis o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas vinde Espírito Santo 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 glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo como era no princípio, agora e sempre amém nessa sétima estação nós vamos pedir a São Padre Pio que interceda por nossa caminhada rumo ao reino de Deus São Padre Pio eu peço que o Senhor venha ao encontro de cada vocacionado da nossa comunidade que São Padre Pio venha ao encontro de cada pessoa que está assistindo a gente agora e que está se sentindo convidado a vir aqui, a fazer esse caminho vocacional, eu te peço por nós que estamos caminhando para fazer os votos, eu peço São Padre Pio que com a ajuda da sua intercessão o Senhor vire o seu olhar para nós, para que nós possamos permanecer no caminho recebereis o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas vinde Espírito Santo 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nessa oitava estação, nós pedimos a Nossa Senhora Auxiliadora que nos auxilie em nossa missão. Que Nossa Senhora Auxiliadora nos conduza a se apartar de todo o mal que o inimigo coloca no caminho da nossa missão. De todo o mal que o inimigo planta. Satanás não pisa onde Nossa Senhora está. Ele tem pavor de Nossa Senhora. Então que todos os dias você possa clamar a presença dela e falar Nossa Senhora fica comigo. Nossa Senhora me acompanha nessa minha missão. Nossa Senhora acompanha meu filho na faculdade, Nossa Senhora, porque eu estou perdendo ele. Nossa Senhora acompanha meu esposo. Nossa Senhora me acompanha porque está difícil. Mãe, me socorre. Mãe, clama ao teu filho para que ele venha encher o meu tacho. O meu tacho dessa missão está acabando. A minha esperança está acabando. A Senhora é Mãe da esperança. Então vem, vem ao meu encontro, Nossa Senhora. Me auxilia nessa missão. Sozinha eu não dou conta que nós possamos ter a humildade de pedir ajuda àquela que disse sim a Deus. Que disse sim aos planos de Deus. Então que nessa oitava estação você possa verdadeiramente clamar e querer a presença de Nossa Senhora na sua vida. Os marianos eles não caem. Os marianos eles são pacientes. Nossa Senhora ela tem um poder muito grande na vida daqueles que tem confiança nela. Que rezam o Santo Rosário. Que clamam por ela. Que se consagram a ela. Então eu te convido a nesse momento ter a humildade de pedir ajuda de Nossa Senhora. Você que tem alguma barreira com Nossa Senhora. Você que ainda não consegue aceitar os dogmas marianos da igreja. Que você possa ser liberto nesse momento. Porque caminhar com Nossa Senhora é caminhar com Jesus Cristo. Onde o filho está, a mãe está também. Onde a mãe está, o filho está. Então clame por Nossa Senhora. Clame por ajuda. Tenha humildade de clamar por ela. Ela que é poderosa. É como um exército em ordem de batalha. Ela há de te ajudar. Tenha fé. Recebereis o Espírito Santo. E sereis as minhas testemunhas. Vinde Espírito Santo. 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nessa lona estação, nós pedimos a Santa Bernadette. Que nos apresente ao Imaculado Coração de Maria. Os santos, eles têm muito a nos ensinar. Santa Bernadette tinha muito a nos ensinar. Os santos, eles nos ensinam, entre tantas coisas. E o que eu sempre observo, cada vez que eu leio a história de um santo diferente. É a humildade diante das provações. Cada tentação, cada provação que vem na vida dos santos, eles recebem com humildade. Com alegria de poder partilhar do cálice que o Senhor tomou. Então, que nós possamos aprender com Santa Bernadette. Que nós possamos aprender com todos os santos. A ter humildade diante da provação. A receber as provações. A receber todas as dificuldades com alegria, paciência e fidelidade. O Senhor está lá também. O Senhor não esqueceu de você. O Senhor não está deixando você passar por esse sofrimento à toa. Em tudo, dá graças. Porque até mesmo nesse sofrimento que você está passando. Há de ter uma lição. Há de ter uma misericórdia. Que é infinita de Deus. Então, ao invés de você pensar, Senhor, por que eu estou passando por isso? Pense, Senhor, para que? Para que? O que eu posso tirar desse momento que eu estou passando? Que vai servir para evangelizar. Que vai servir para dar o testemunho da sua palavra na minha vida. Então, tire essa lição e clame. Clame essa paciência e humildade diante das provações. Recebereis o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo. 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. nessa décima estação nós pedimos a Imaculada Conceição de Maria que nos apresente ao Deus Altíssimo e que nessa décima estação você possa pedir ao Deus Altíssimo que você possa adorá-lo em espírito e em verdade que Deus Altíssimo possa ser o rei de toda a situação que você está passando que você possa deixar Jesus entrar na sua vida e ser o rei dessa situação as suas batalhas que estão aí no seu coração que estão te levando às lágrimas nesse momento que está doendo demais o Senhor conhece e Ele está te pedindo nesse momento para que você possa deixar que Ele tome de conta porque Ele sabe o que é melhor para nós o melhor caminho, o melhor tempo, a melhor hora e se Ele afastou essa pessoa da sua vida porque Ele sabe que era a hora de afastar porque Ele sabe que não era do agrado dEle então quando a gente se entrega a Deus a gente precisa também entregar tudo e dizer Senhor, se não é do teu agrado para que eu possa te adorar em espírito e em verdade para que eu possa ser um verdadeiro adorador que o Senhor retire da minha vida aquilo que não é do seu agrado aquelas companhias agora veio fortemente também as redes sociais que você possa fazer um limpa nas suas redes sociais daquilo que você assiste daquilo que você consome e não agrada ao Deus Altíssimo que coloca uma barreira entre vocês se entregue verdadeiramente e humildemente ao Senhor mas aceite as correções que Deus dá um pai precisa corrigir um filho você não corrige os seus? então por que Deus não pode te corrigir não pode me corrigir? e que a gente possa ter humildade para aceitar essas correções também recebereis o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas vinde Espírito Santo vinde Espírito Santo vinde Espírito Santo glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio, agora e sempre amém Infinitas graças vos damos, soberana Rainha Pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais Dignai-vos agora e para sempre E tomados debaixo de vosso poderoso amparo E para mais vos agradecer Vos saudamos com a salve, Rainha Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia Vida, doçura e esperança, nossa salve A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva A vós, suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas É que pôs a advogada nossa Esses vossos olhos misericordiosos a nos vouver E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus Bendito é o fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém Estaremos sempre reunidos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Meu irmão e minha irmã Muito obrigada pela presença de vocês Eu espero que vocês estejam sentindo a paz desse lugar E a paz que está no meu coração Depois de ter rezado esse texto dos renascidos em Pentecostes E mais uma vez eu te convido Se você ainda não pratica essa verdadeira devoção Você pode primeiro vir na nossa lojinha Ou comprar pelo WhatsApp Ou então fazer o seu pedido pelo site Do nosso texto dos renascidos em Pentecostes Esse texto bonitão aqui, ó Ele está à venda lá na nossa loja Então que você possa vir fazer parte Dessa nossa rede de oração aqui A gente faz aqui toda manhã E que você persevere Na oração desse texto Tá certo? Eu estou novamente com a minha blusa do vocacional Porque ainda dá tempo de você vir aqui conhecer As inscrições já estão acabando Porque o caminho já começou Nós já vamos para o nosso segundo encontro Então vem aqui Vem conhecer a nossa comunidade Vem fazer parte dessa obra do Senhor Você que está aí Que não devolve o dízimo ainda Eu peço mais uma vez a sua ajuda Para que você possa procurar Algum meio de fazer uma doação Para que nós possamos continuar Deixando esse lugar lindo e maravilhoso Desse jeito que ele é Que o Senhor possa te abençoar Nessa sexta-feira Que o seu final de semana Posso ser de muita oração A quaresma está aí É tempo de conversão Então que nós possamos nos converter diariamente E renovar nossa conversão Todo santo dia Fiquem com Deus E até a próxima se Deus quiser Tchau gente